E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e eu não sei se você é que nem eu, mas eu fico imaginando como será o GTA 6, o mapa, o protagonista, a cidade, os gráficos, os carros, os DLCs. Mano, sério, eu acho que não é pedir demais, não é, sério mesmo, não é pedir demais, não é sonhar demais e também não é um absurdo, ridículo falar de GTA 6, até porque eu comprei o GTA 5 na data do lançamento, no dia do lançamento pra Playstation 3 e eu jogo ele desde o seu lançamento. Eu joguei na versão do Playstation 3, eu joguei a versão do Playstation 4, joguei a versão do Xbox One, 360 não. E atualmente, né, pra gravar vídeos aqui, não jogo assim, ah, pego pra ficar jogando, não jogo GTA 5 como muitos de vocês jogam, mas joguei a versão de PC. E não tem nada demais, nada de errado, a gente ficar imaginando e cogitando como será o GTA 6. Bom, o que você acha? Qual vai ser a cidade? Provavelmente um novo protagonista. Não sei qual cidade que a Rockstar vai escolher, se é Los Santos ou se é a cidade que já vinharam aí nos jogos antigos, né, Liberty City, sei lá. Bom, enfim, mas tem um canal aqui que eu acompanho, que ele usa mods gráficos e ele consegue jogar o GTA 5 de uma maneira absurda. Eu acho que deu uma atualizada no programa, porque eu tava dando uma olhadinha no vídeo aqui e tá um pouco mais forte, tá mais lindo do que eu já mostrei aqui. E a gente vai assistir mais um vídeo relacionado a gráficos extremos no GTA. Bora dar o play aqui, o vídeo original tá na descrição, se você quiser assistir, quiser acompanhar o canal lá, né, porque o cara sempre tá postando coisas novas. E se você quiser dinheiro no GTA 5, também tá shake mods aqui na descrição, pacote de 750 mil até 20 bilhões, você pode parcelar no cartão, pagar no boleto. Se você joga na antiga geração, também tem pacotes pra vocês lá, então só acessar aqui na descrição, beleza? Play! Bora lá então, hein? Caraca, velho, é a casa do Michael, ela tá com... eu já mostrei essa casa em vídeo já, que um criador de mod, ele reformulou a casa, né? Ele fez uma nova decoração pra casa, e eu já mostrei faz até um tempinho já, essa casa pra vocês. Já mostrei umas três casas já, várias casas também, né? Tem umas que são bonitas lá de dentro, lá de fora, olha só como é que ficou essa. Eu não sei qual qualidade que eu tô assistindo aqui, deixa eu ver qual a qualidade que eu tô vendo. Eu tô vendo em 1080 a 60 frames, mas ó, como vocês tão vendo aqui do lado, ó, se você tiver internet pra isso, ó, você pode ver em 4K, galera, ó. Você pode assistir em 4K. Vamos assistir em 4K? Será que a minha internet aguenta? Não sei se a minha internet vai aguentar, velho. Tá, vamos deixar em 4K, hein? Também no... 4K, eu vou até renderizar esse vídeo em 4K. Olha o barulho da arma. Se liga. Alguém joga GTA 5 em 4K? Bom, pra ver, né, você precisa de um monitor 4K também, né, velho? Pra você ver, assim, né, o poder. Olha isso, cara. Caraca! Eu, sinceramente, acho que o GTA, os gráficos do GTA 6 vai ser nessa pegada. Eu acho, né, não tão muito colorido assim, porque eles usam o Reshade, né, que deixa mais colorido. Até o GTA normal em 4K, ele não é, assim, colorido, assim, velho. Tá ligado que o jogo é meio ofuscado. Olha isso, cara. Meu, my friend. Mano, parece que eles enceraram o asfalto quando chove, quando eles usam esses mods aí, velho. Parece que tá encerado. É um Range Rover, ó. Caraca, o carro do Brian, mano. O carro do Brian. Escolheu a BMW, Franklin. Escolheu a BMW, maluco. Qual que você escolheria? Só pro nostalgia, não. Eu escolhi a BMW, que é mais nova. Olha essa imagem, mano. Que coisa absurda. Oh, my goodness. Na floresta, fica muito lindo, mano. Mano, dá vontade de instalar esses mods e fazer a campanha todinha do GTA V, velho. Novamente. Já pensou? Ia ser legal, velho. Mas é duro que o jogo é muito grande. Pra fazer a campanha do GTA V vai ser muito vídeo. É muito vídeo mesmo. Se vai sair o GTA VI, eu não vou ter terminado. Caraca, moleque. Olha essa imagem, velho. Mano, eu acho que é o melhor canal de... Que produz... Vídeos de... De gráficos. Na minha opinião. Eu acho que esse é o melhor. A floresta é muito linda, cara. Eu acho que isso aí tá com... Com modzinho instalado que aumenta a floresta. Se eu não me engano. Olha só, cara. A gente tá assistindo em 4K. E meu monitor acho que é 2K, ele. É... Eu acho. Sei. Olha essa imagem, malandro. Caraca. Cara, eu não vejo a... Da... Da All Star... Anunciar o GTA VI, velho. Um trailer, sei lá. Uma foto. Eu lembro quando lançou o trailer do... Do GTA V. Né? Mostraram as 3 versões, né? Aí a versão do Michael tinha aquela música do Queen. Aí a versão do Trevor era aquela versão mais cowboy, né? Mais de... Caipira, né? É cowboy, né, mano? É... É cowboy, como é que fala? Country. Mais country. E a do Franklin mais guetão, né? Malandro. Eu pirei quando vi aquilo. Caraca, velho. Olha isso. Já pensou se a Rockstar, ela volta, tipo, se... CJ... Isso não vai acontecer. Eu acho. Na minha opinião. Mas, tipo assim... O CJ... Não que ele seja um protagonista. Mas que ele apareça, tá ligado? Que você tenha... Sei lá... Que ele faça participações e tal. Olha isso, velho. O gameplay, cara. Ai, meu amigo. Que lindo, mano. Que lindo, cara. Meu amigo. Eu acho que eu vou renderizar esse vídeo em 4K, velho. Vai ficar grande demais, mas... Olha isso, molecada. Mano. A internet tá boa, hein? Tô ouvindo vídeo em 4K. Caraca. A gameplay é linda demais, mano. Ó, vamos ver a outra parte aqui do vídeo. Aquela lá já era. Cara, que coisa linda, mano. Que coisa linda, cara. A gameplay, o cara jogando ali a corridinha. Opa, apareceu uma propaganda aqui. Normal, né? Não usem a The Block, tá, galera? Eu tenho a The Block instalado no meu PC, mas ele não funciona em duas plataformas que eu libero. O YouTube, pra todo mundo, e na Twitch, que eu vejo muito Twitch também. Eu acho que, eu como criador de conteúdo, acho que o pessoal que faz o conteúdo tem que ser valorizado. Olha isso, cara. Nossa, olha essa imagem, mano. Caraca, que coisa absurda, velho. Que coisa absurda, velho. Meu amigo. Eu tô vendo em 4K, tio, velho. Tô, tô vendo em 4K. Caraca, o bagulho tá louco, tio. Mano, eu não sei se eu vou renderizar em 4K. Rapaz do céu. Muito, 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 muito beautiful. Muito beautiful. Tá muito louco isso aqui, velho. Que tempo é esse, velho? Tempo tá a laranja, a rosaia. Olha o Franklin, maluco. Esses vídeos tem mais, assim... Mostrando mais personagens, os caras focam em carro, em paisagem. Lamborghini, velho, olha. Mas eu queria ter uma dessa. Eu vendi e comprava um mais novo. Um carro normal. Olha. Os pingos de chuva, velho. La Ferrari. Muito, muito, muito louco, velho. Muito louco. O que que você... Eu... Será que GTA vai ser... GTA 6 vai ser assim, cara? Os gráficos? Eu não sei não, velho. Eu tenho minhas dúvidas, velho. Tenho minhas dúvidas. Se eu não me engano... Olha essa imagem, maluco. Olha o Franklin andando de bike. Muito louco, muito louco. Porsche. Eu vou renderizar um em 4K e outro em... 1080. Depois eu subo, o que for mais rápido eu solto. Olha o trem, moleque. Mano, acho que... Olha isso, velho. Olha isso, velho. Mano, é absurdo. Olha o dedo. O detalhe dos dedos, assim, as dobrinhas, assim, do dedo. Qualquer hora, os caras vão deixar... Vão criar um mod gráfico, sei lá, pro GTA 6. Que vai fazer com que o jogo se torne real mesmo, tá ligado? Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Caraca. Olha a coral nas costas dele. Sempre com chuva, ó. Porque a chuva, sei lá, parece que... Fica mais realista, tá ligado? Demais, demais. Muito, muito, muito louco. Olha o Franklin andando de bike, velho. Ai, meu olho. Caraca, velho. Bom, pessoal, é o seguinte. Foram dois vídeos que eu assisti aqui. Muito, muito da hora. Assistimos em 4K o vídeo. Pra isso tem que ter uma internet boa. A minha internet não é boa, mas 10 Mega... Acho que é bom pra ver isso aí. Porque ela estiver legal. Enfim, tenta assistir em 4K. Se eu não deixei o vídeo aqui em 4K, olha, assista o original lá do cara. E comenta aqui o que você acha. Será que vai chegar esse poder aí? Eu acho que sim. Daqui a mais dois anos é que vai ser o GTA 6. Vai ser lançado. Eu acho que vai estar nessa... Nessa força aí. E gráfico sempre é da hora, né, mano? Eu acho que não é tudo, mas é da hora. Bom, vou ficando por aqui. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. E fui!